Um lugar afastado, longe do corre-corre do dia-a-dia. Estamos falando da Cachoeira do Brumado, uma opção de lazer na Serra do Lenheiro. É um local onde as pessoas se conhecem. Nós aqui também podemos ter acesso a uma comunidade, que é a comunidade da Trindade. E as pessoas, para ter acesso ao bairro do Tijuco, a cidade, passam por aqui. E também nós temos aqui, próximo a este local, que é o Espaço do Exército, onde o Exército faz o seu montanismo. Então, nós temos muito a oferecer neste espaço. Mas essa bela paisagem está sendo modificada pela ação humana, já que o local se tornou depósito de lixo e entulho. Restos de construções, utensílios e móveis como cadeira, pia, colchões e até mesmo alimentos são jogados no local. Quem frequenta o lugar está indignado com a situação. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente afirmou não ter conhecimento sobre a denúncia. Ainda destacou a importância da colaboração da população em casos como este e que a limpeza do local deve ser feita pela Secretaria de Obras. Até o fechamento da edição, não conseguimos entrar em contato com o secretário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.